Ele é o herói invencível, capaz de derrubar qualquer oponente com um único soco, Saitama. Será que os personagens de Dan 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 estão preparados para encarar uma força que desafia todos os limites? Prepare-se, porque esse vídeo vai te surpreender. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 1, 2, 1, GO! 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 1, 2, GO! 1, 2, GO!